Aperta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença dos seguintes deputados, deputado Elismar Prado e deputado Fernando Pacheco. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da senhora Cândida Cristina Barroso de Vilhena, superintendente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento 2062 de 2019. E dos senhores Otávio Martins Maia, diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2073 de 2019. Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos nº 8.295 e 8.360 de 2021. Igor Mascarenha Zeto, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos nº 8.811, 9.546 e 9.548 de 2021. Robson Carlinhos Santana Paz, Loures, diretor-geral do Departamento de Edificações, Estrada e Rodagem, prestando informações relativas aos requerimentos nº 8.812, 9.693 e 9.694 de 2021. Maurício Drummond Uzeda, chefe da Assessoria de Relações Parlamentares da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento 8.882 de 2021. Elias Brito Júnior, assessor do Ministério Infraestrutura, prestando informações relativas ao requerimento 8.882 de 2021. Marcos Afonso Ferreira, do Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9.547 de 2021. Luiz Carlos Magalhães Guerra, superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, prestando informações relativas ao requerimento 9.692 de 2021. Reinaldo Passanese, filho da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 10.150, 10.151, 10.152 e 10.153 de 2021. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, um requerimento de minha autoria para informar como votam os deputados, que sejam apreciados em primeiros lugares na ordem do dia, as seguintes proposições. Requerimentos 9.605, 9.645 a 9.647 e 10.232 a 10.239 de 2021. e 10.249 a 10.253, 10.311 a 10.315, 10.624 a 10.629 e 10.651 a 10.658 de 2022 do deputado Bosco. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 9.605, 9.645 a 9.647, 10.232 a 10.239 de 2021 e 10.249 a 10.253, 10.311 a 10.315, 10.624 a 10.629 e 10.651 a 10.658 de 2022. Em turno único de autoria do deputado Bosco que requer sejam formulados votos de congratulações com as comunidades dos municípios de Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Prata, Vazante, Pintópolis, Itaparajipe, Iraí de Minas, Araxá, Pratinha, Dourador, Quara, Planura, País, São Gonçalo do Abaeté, Presidente, Presidente Olegário, Tapiraí, Serra do Salitre, Centralina, Unaí, Uruana de Minas, Matutina, Tiros, Arapuá, Arinos, Bonfinópolis, Buritis, Abaeté, Formoso, Grupiara, Guardamor, Guimarãnia, Lagamar, Lagoa Formosa, Cruzeiro da Fortaleza, Medeiros e Petrinópolis, pelo aniversário desses municípios. Em votação, cada um por sua vez, os requerimentos pelo processo nominal de votação. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Bom dia, presidente. Eu voto pela aprovação. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Portanto, os requerimentos estão aprovados. Requerimento de número 9.669, turno único de autoria da deputada Ione Pinheiro, requer seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Antônio Brandão, ex-prefeito Brunadinho, ocorrido em 16 de 11 de 2021. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Eu voto sim, presidente. Pela aprovação. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Deputado também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento de número 10.206, de 2021. Requer seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Gilvânio Moura Batista, ocorrido em 11 de 12 de 2021, em Machacaliz. Como vota o deputado Elismar Prado? Presidente, eu não escutei aqui com problema de sinal? Esse requerimento é de 10.206, de 2021. Requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Gilvânio Moura Batista, ocorrido em 11 de 12 de 2021, em Machacaliz, de autoria do deputado Gustavo Santana. Em votação... Entendido, presidente. Voto sim, presidente. O deputado Fernando Bacheco, como vota? Sim, pela aprovação. Também, essa deputada vota sim pela aprovação. Portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento de número 10.217, de 2021, de autoria do deputado Gustavo Santana. Requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Hermógenes de Andrade, ocorrido em 29 de 11 de 2021, em Guaraciaba. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Sim, presidente. Pela aprovação. Também voto sim pela aprovação. Portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento de número 10.270, de 2022, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Carlos Alberto Agundes Gouveia, ex-prefeito de Poço Fundo, ocorrido em 17 de 1 de 2022, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Como vota o deputado Elismar Prado? Sim, presidente. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Sim, pela aprovação. Também voto pela aprovação do requerimento. Portanto, o requerimento está aprovado. Requerimento de número 10.308, de 2022, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de José Reinaldo Magalhães Barbosa, de autoria do deputado Gil Pereira. Como vota o deputado Elismar Prado? Sim, presidente. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Sim, pela aprovação. Também voto sim, pela aprovação. Portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento de número 10.551, de 2022, turno único, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, requer seja encaminhado ao Ministério de Desenvolvimento Regional e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, em Recife, pedido de providências para que suspenda os efeitos da Resolução Sudene, número 150, de 13 de dezembro de 2021, que aprova a proposição 151 de 2021, que trata do relatório técnico que apresenta os resultados da revisão da delimitação do semiárido 2021, inclusive os critérios técnicos e científicos, a relação de municípios habilitados e da regra de transição para os municípios excluídos, para que sejam construídas em conjunto com o governo do Estado, estratégias que visem mitigar os impactos locais da exclusão abrupta, principalmente de oito municípios do Vale de Aquitinhonha, com baixo IDH da área da Sudene. Como vota o deputado Elismar Prado? Sim, presidente. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Sim, pela aprovação. Também voto sim pela aprovação do requerimento, portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento de número 10.552 de 2022, de autoria do deputado doutor Jean Freire, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, pedido de providências para a construção de estratégias que visem mitigar os impactos nos municípios mineiros, que podem ser excluídos de forma abrupta da área do semiárido, por força da Resolução Sudene, número 150, de 13 de dezembro de 2021, que aprova a proposição número 151 de 2021, que trata do relatório técnico que apresenta os resultados da revisão da delimitação do semiárido de 2021, inclusive os critérios técnicos e científicos, a relação de municípios habilitados e da regra de transição para municípios excluídos, devendo essa construção se dar pelo governo do Estado de Minas Gerais em conjunto, principalmente com municípios do Vale de Aquitinhonha, tais como Bandeira, Felisburgo, Jacinto, Jordânia, Mata Verde, Rubim e Salto da Divisa, por ainda registrar em baixo índice de desenvolvimento humano. Em votação, o requerimento, como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Eu voto sim, pela aprovação. Também voto sim pela aprovação, portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento de número 10.622 de 2022, de autoria do deputado Zé Guilherme, requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Sérgio Vilela de Oliveira, vice-prefeito de Arcos, por ter sido eleito o político Revelação do Município no Prêmio Melhores do Ano de 2022, realizado pelo Jornal da Cidade. Em votação, o requerimento, como vota o deputado Elismar Prado? Sim, presidente. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Pela aprovação. Também voto sim pelo requerimento, portanto, está aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A presidência informa que fará a leitura dos requerimentos e o submeterá à votação em bloco. Se algum parlamentar não estiver de acordo, favor, se manifestar. Requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, esse deputado, que seja realizada audiência pública para debater a situação em que se encontram os municípios do Vale de Actiões após as fortes chuvas que atingiram a região, bem como ações de recuperação para esses municípios. Requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, que seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado da Fazenda, pedido de providências para que sejam antecipadas as parcelas vincendas em janeiro e julho de 2022, do repasse aos municípios oriundos de parte do acordo judicial firmado pelo Poder Executivo com a Vale para a reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora de Brumadinho dos municípios em situação de emergência em razão das fortes chuvas de dezembro de 2021, conforme previsto no artigo 5º da Lei 23.830, de 27 de setembro de 2021. Requerimento de autoria do deputado Cleitinha Azevedo, que seja realizada audiência pública para debater sobre a resposta da Agenda Regulatória 2022 da Arçai, a fim de que as mudanças pretendidas na regulação tarifária da Copasa e da Copanor sejam previamente conhecidas e avaliadas no âmbito da Assembleia Legislativa com a participação do cidadão, a fim de se evitar eventual aumento abusivo nos custos dos serviços de saneamento que já pesam sobre a população. Requerimento de autoria do deputado Inácio Franco requer seja encaminhado ao Ministério da Cidadania e ao Ministério do Meio Ambiente pedido de providências para que avalie a possibilidade de envio em caráter emergencial de ajuda financeira aos municípios atingidos pelas fortes chuvas ocorridas na primeira quinzena de janeiro deste ano. Requerimento de autoria do deputado Carlos Pimenta, que requer nos termos regimentais seja encaminhado ofício ao governador Romeu Zema, solicitando a criação do escritório de oportunidades nas cidades de Montes Claros, governador Valadares e Nanuque. O objetivo é uma maior interação com a Sudene e Banco do Nordeste, o que possibilitará melhor atendimento aos empreendedores que queiram aproveitar os benefícios oferecidos pela Sudene através do FINOR, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste Brasileiro e outras vantagens fiscais, possibilitando a implantação de centenas de pequenos médios e até grandes empreendimentos na área mineira da Sudene. Requerimento de autoria do deputado Carlos Pimenta, que requer seja encaminhado ao governador Romeu Zema e ao senhor Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, diretor-geral do IDENE, pedido de providência para a implementação e agilidade no programa de abastecimento de água para as comunidades rurais da região de Montes Claros, perfurando e equipando os postos artesianos, construindo as redes de distribuição e ofertando as caixas d'água para os moradores, dando continuidade ao programa do IDENE, que teve início em 2021. Requerimento de autoria do deputado Elismar Prado, que requer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debater o aumento das tarifas do transporte coletivo da região metropolitana de Belo Horizonte, em plena pandemia, recessão econômica e na vigência de renúncia fiscal sobre o ICMS das viações que operam o transporte público em Minas Gerais. Requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira, requer seja encaminhado à governadoria do Estado, à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, cede pedido de providências para que adotem medidas para mitigar os efeitos dos eventos climáticos que atingiram os municípios de Paipedo, Porteirinha e Serranópolis de Minas, principalmente relativos à produção agropecuária e outras atividades econômicas na região, que foi severamente afetada nos últimos meses, somando prejuízo acima de R$ 250 milhões, conforme estimativas da EMATER. Requerimento de autoria do deputado Dr. Jean Freire, requer seja realizada audiência pública para debater a exclusão de oito municípios mineiros da delimitação da área do semiárido brasileiro, previsto em resolução do Ministério de Desenvolvimento Regional, em conjunto com o Conselho Deliberativo e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira, requer seja encaminhado a diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de providências sobre o plano de racionamento de água da região metropolitana de Belo Horizonte, em decorrência do rompimento de adutora do sistema Serra Azul, iniciado em 8 de 3 de 2022, solicitando as seguintes informações. Quais os critérios utilizados para a escolha dos bairros e regiões atingidas pelo plano de racionamento, uma vez que a RMBH conta com o sistema integrado de abastecimento e, ao que tudo indica, não há correlação geográfica entre os pontos anunciados. A Copasa irá promover descontos na tarifa dos usuários atingidos, uma vez que não farão o efetivo uso dos serviços durante vários dias. Informe das medidas adotadas pela companhia para a manutenção da adutora rompida e se havia algum laudo apontando para a possibilidade do evento ocorrer, assim como as razões do incidente. Após o dia 20 de 3, a Copasa garante a retomada integral do abastecimento de água, qual a efetividade da obra paliativa divulgada pela companhia. Requerimento de autoria do deputado Elismar Prado, que requer seja realizada audiência pública para debater as negativas da empresa Vale em atender os requerimentos administrativos de reparação de danos psíquicos, uma vez superado o prazo de prescrição para o ingresso das vítimas no judiciário, bem como discutir a possibilidade da informação de uma comissão especial da LMG para mediar os pleitos dos cidadãos, bem como fiscalizar o efetivo cumprimento de acordo feito pela empresa com o Estado de Minas Gerais, em especial no que tange os pleitos individuais de indenização e reparação. Requerimento de autoria do deputado Betão, requer seja encaminhado ao prefeito de Diamantina pedido de informações sobre as doações de terrenos de propriedade deste município a entidades públicas e privadas que possam ter ocorrido nos anos de 2021 e 2022, informando a metragem, os nomes das entidades beneficiadas, a localização dos terrenos, a indicação dos fins de utilização dos mesmos e os referidos editais publicados, caso existam. E, por último, requerimento de autoria do deputado Elismar Prado, requer seja realizada a audiência pública para debater a situação de alunos da rede pública municipal da cidade de Uberlândia, que tiveram seu transporte escolar cortado e que estão sendo obrigados a mudar de escola, mesmo já estando matriculados e frequentando as aulas presenciais. Também de autoria do deputado Elismar Prado, requer seja realizada audiência pública para debater as negativas da empresa Vale para atender os requerimentos administrativos de reparação de danos psíquicos, uma vez superado o prazo de descrição para o ingresso das vítimas no judiciário, bem como discutir a possibilidade da formação de uma comissão especial da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para mediar os pleitos dos cidadãos, bem como fiscalizar o efetivo cumprimento do acordo feito pela empresa com o Estado de Minas Gerais, em especial no que tange os pleitos individuais de indenização e reparação. Em votação, os requerimentos, como vota o deputado Elismar Prado? Vota sim, presidente, em todos os requerimentos. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Eu voto sim, em bloco, em todos os requerimentos. Essa deputada também vota sim em todos os requerimentos, portanto, os requerimentos estão aprovados. Passo a presidência ao deputado Fernando Pacheco para apreciação de matéria de minha autoria. Apresento aqui dois requerimentos, que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão Extraordinária para Ferrovias Mineiras, no município de Ipatinga, para debater os projetos e as obras viárias a serem realizadas com a construção da nova ferrovia, que ligará a região do Vale do Aço, no leste mineiro, ao município de São Mateus, no Estado do Espírito Santo. Também apresento aqui um segundo requerimento, requer seja realizada audiência pública para debater sobre o projeto da BR-458, localizada no leste mineiro. A estrada é uma importante via de ligação entre a região metropolitana do Vale do Aço com o aeroporto regional, bem como com o Distrito Industrial de Santana do Paraíso. É também uma ligação entre a BR-116, o município de Ipatinga, e indiretamente outras cidades da região metropolitana do Vale do Aço. Em votação, os requerimentos da deputada Rosângela Reis. Como voto, deputado Elismar Prado. Voto sim, presidente. Como voto, a deputada Rosângela Reis. Voto sim, presidente. Eu também, na condição de presidente, voto sim pelos requerimentos da deputada Rosângela Reis. Aprovados os requerimentos da deputada Rosângela Reis. Devolvo a presidência à deputada Rosângela Reis. Agradeço ao deputado Fernando Pacheco. E, nesse momento, eu vou fazer a leitura aqui do plano de trabalho do Assembleia Fiscaliza Mais, desta Comissão de Assuntos Municipais. E, em seguida, votaremos alguns requerimentos para a viabilização, a implantação desse plano de trabalho. O tema escolhido é acompanhamento da política estadual de regularização fundiária urbana. O objetivo geral é acompanhar a política estadual de regularização fundiária urbana, com foco na execução físico-financeira do Programa Mineiro de Integração e Regularização Territorial, Minas Reurb, ação constante no plano plurianual de ação governamental no PPAG. Objetivos específicos, acompanhar a execução físico-financeira da ação 1020 Minas Reurb, prevista no PPAG, cujo produto consiste na emissão de títulos de propriedade urbana para ocupantes de áreas irregulares. monitorar os trabalhos referentes à concessão de títulos de propriedade urbana por regularização fundiária e obter informações sobre os problemas de regularização fundiária nos municípios e promover a interlocução entre governos locais, Estado e sociedade civil, com vistas a viabilizar a regularização fundiária em Minas Gerais. Resultados esperados e indicadores. Relatório do tema, objeto do Fiscaliza Mais, na comissão, contendo. A execução físico-financeira da ação 1020 Minas Reurb, prevista no PPAG e na LOA. Indicador percentual de execução financeira e de metas físicas da ação 1020, prevista no PPAG 2020-2023, para exercício 2022. Fontes do Ciaf Minas Gerais, do SIGPLAN Minas Gerais, periodicidade bimestral. Indicador taxa percentual global e regionalização da execução financeira dos recursos. Fontes do Ciaf Minas Gerais, SIGPLAN Minas Gerais, periodicidade bimestral. Para que chegue aos objetivos e resultados esperados, serão estabelecidas duas frentes de trabalho a saber. Acompanhamento de projetos e ações, coleta e análise de dados e informações sobre a execução físico-financeira da ação 1020. Previsão de realização de abril a outubro de 2022. monitoramento em loco dos trabalhos referentes à concessão de títulos de propriedade urbana promovidas pelo Minas Reurb. Previsão de realização de maio a agosto de 2022. Cronograma de atividades para o acompanhamento da execução físico-financeira da ação 1020 Minas Reurb. atividades, envio de requerimento com pedido de informações à sede substanciadas em relatório por região e por município da execução físico-financeira da ação 1020 Minas Reurb, prevista no PPAG nos anos 2021 e 2022. Está prevista para o mês de abril. Reunião no gabinete da presidente da comissão com a sede CEAPA, agências metropolitanas e COAB, para debater os programas de regularização fundiária de interesse dos municípios, com previsão mês de maio. Realização de audiência pública com convidados para debater o programa mineiro de integração e regularização territorial Minas Reurb, para o mês de maio. Obtenção de informações complementares sobre a ação 1020 Minas Reurb na audiência pública do Assembleia Fiscaliza e encaminhamento de possíveis requerimentos. Previsão mês de junho. Levantamento dos principais problemas e das demandas dos municípios sobre a regularização fundiária. Mapa de necessidades dos municípios, com previsão mês de setembro e elaboração e validação do relatório final, com previsão do mês de outubro. A aprovação do relatório final será aprovado no mês de novembro. Inicialmente, serão apresentados os seguintes requerimentos para orientar o trabalho da comissão. Envio de requerimento com pedido de informações à CEINFRA, consubstanciadas em relatório por região e por município da execução físico-financeira da Ação 1020 Minas Reurb, prevista no PPAG nos anos 2021 e 2022. Realização de audiência pública com convidados para debater o Programa Mineiro de Integração e Regularização Territorial Minas Reurb. A reunião está suspensa devido à saída do deputado Elismar Prado. Estaremos, deputado, fazendo contato com o deputado Elismar para a composição do quórum. Os dois requerimentos que estão para ser agora votados, nós estaremos fazendo a leitura desses dois requerimentos. E já agradeço o deputado doutor Paulo por estar fazendo o quórum a esta comissão. Requerimento de autoria dos deputados Rosângela Reis, deputado Cleitinho, deputado Fernando Pacheco, deputado Elismar Prado e deputado Braulio Brás, que requerem... seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de informações consubstanciadas em relatório por região e por município da execução físico-financeira da ação 1020 Minas Reurb, prevista no PPAG, nos anos de 2021 e 2022. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática regularização fundiária, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, mais edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 24 de 3 de 2022. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Como vota o deputado doutor Paulo? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Marquinhos Lemos? Deputado Marquinhos Lemos, como vota... Como vota o deputado Fernando Pacheco? Acho que vou ter que ligar para o Fernando Pacheco. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Seu microfone está fechado, deputado. Ô, presidente, eu voto pela aprovação. Ah, ótimo. Deputado Marquinhos Lemos está conectando o áudio. Deputada Rosângela Reis vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento de número 11.916 de 2022, de autoria dos deputados Rosângela Reis, Cleitinha Azevedo, Fernando Pacheco, Elismar Prado e deputado Braulio Brás, requerem seja realizada audiência pública de convidados para debater o programa mineiro de integração e regularização territorial Minas Reurb. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão de temática regularização fundiária no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 24.03.2022. Em votação, requerimento. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Eu voto pela aprovação, presidente. O áudio não está bom, deputado. O senhor poderia repetir, por favor? Eu voto pela aprovação. Como vota o deputado doutor Paulo? Voto pela aprovação, presidente. A deputada Rosângela Reis também vota pela aprovação. O deputado Marquinhos Lemos ainda está conectando o áudio e, portanto, está aprovado o requerimento. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Queremos agradecer os deputados aqui presentes, deputado Marquinhos Lemos, deputado Fernando Pacheco, deputado Elismar Prado e também o deputado doutor Paulo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.